Olá, seres extraordinários! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se incrivelmente bem no Agora! Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez para continuarmos com a leitura de O Poder do Agora. A gente vai adentrar num trecho bem profundo desse livro. Mas antes, eu gostaria de compartilhar algumas boas novas com vocês. Na semana passada, eu fui com a minha mãe, eu levei a minha mãe para uma loja que eu já tinha ido antes, que é a Empório Oriente, de Porto Belo, uma cidade vizinha aqui da minha. Eu levei ela para conhecer essa loja incrível, uma loja gigante, de dois pisos, que tem muitas coisas legais. E na saída, né? Minha mãe comprou os presentes de Natal e tal. E na saída, a Renata veio com dois presentes incríveis! Olha só o que ela deu de presente! Dois Budas incríveis! Eles são pesados! Um acabamento maravilhoso! São peças incríveis, né? E aí, a Renata, querida, amada, gratidão, ela disse um para você e um para você sortear no canal. Veja qual que você vai segurar para você. E na hora, eu já senti esse aqui me chamou. E esse daqui, eu vou sortear no canal, né? Ainda nesse ano, talvez, ou alguns dias depois, né? Lá pelo dia 2, 3, não sei ainda quando eu sentir, mas é nesse período, eu vou fazer o sorteio desta linda peça, esse Buda, maravilhoso, incrível, com muitos detalhes. Então, se você quiser participar desse sorteio incrível, é só comentar aqui embaixo, eu quero participar do sorteio. E aí, eu vou fazer uma live para a gente encontrar quem vai ser a sortuda, quem vai ser o sortudo, que vai levar esse Buda para casa. Muita gratidão, Renata, do Emporio Oriente. Se você gostou dessa peça, que de fato é incrível, é só entrar lá no Insta do Emporio Oriente. Eles têm muitas coisas lá, eles têm um e-commerce, fazem um atendimento muito bom. Então, segue lá e confira as peças que eles têm disponíveis lá. Além do sorteio desse Buda, eu gostaria de fazer mais um sorteio, porque quando eu lancei o Box Purifique, que são as duas personalizadas e a gravação das 108 repetições do Ho'oponopono personalizada com o nome da pessoa, a Katia, amada, ela fez a compra de duas, né, de dois Box. Um para ela e um para sortear aqui no canal, mas eu, a minha cabeça, acabou esquecendo isso. Esse produto, ele já não está mais disponível por enquanto, ainda não sentimos de colocá-lo de novo aqui, mas para honrar a nossa palavra, nós vamos fazer também uma exceção agora e vamos sortear um Box Purifique também. Então, vai ser junto com o Buda. Tudo bem? Vão ser duas pessoas sorteadas, na hora eu vou ver qual a sequência, né, se é o Buda ou o Box antes, na hora a gente vai ver. Mas então, se você quiser participar tanto do Box Purifique, que são hipnoses incríveis, de transformação, que trouxeram resultados maravilhosos para os clientes que adquiriram esses Box, é realmente maravilhoso. Então, se você quer participar, basta comentar. Eu quero participar do sorteio apenas uma vez, tá bom? Comenta uma vez aqui e você já estará participando desse sorteio. Mais um recado para o que há mais um presente para você. Um presente maravilhoso, porque a hipnose é uma das coisas que eu percebi que são muito poderosas e são muito efetivas na mudança do nosso mindset, da nossa forma de pensar. E sabendo disto, eu desenvolvi uma auto-hipnose, uma reprogramação mental exclusiva que vai ser gratuitamente disponibilizada para você. uma reprogramação mental para você fortificar os seus laços com a sua centelha divina, para você se alinhar com a sua centelha divina, para você se tornar um instrumento do amor e das inspirações. Nós já temos uma auto-hipnose desse tipo aqui no canal, mas ela não tem a mesma tecnologia que eu utilizei nessa reprogramação que eu tô disponibilizando para você. Nesse novo modelo tem algumas outras sugestões, né? Foram acrescentadas mais sugestões. A tecnologia de sugestões simultâneas em ambos os ouvidos, em ouvidos diferentes, com frequências hertz ou feijos. Então, tá muito legal essa reprogramação mental e é um presente que eu vou dar para você agora, antes de virar esse ano, você já pode acessar aqui, tem o link aqui embaixo, para você conseguir garantir o seu acesso a essa reprogramação mental. Você pode baixar e pode escutar quantas vezes quiser. A hipnose, essas reprogramações mentais, elas são muito poderosas, porque as sugestões elas são gravadas lá no seu subconsciente e quanto mais vezes você ouvir esses áudios, mais profundamente gravadas vão ficando as sugestões. É como se você fosse acumulando, fosse colocando cada vez mais e mais enraizadas ficam as crenças tão positivas e tão benevolentes que vão te alinhar com a sua centelha, assim como tem as outras auto-hipnoses aqui no canal, de prosperidade, as auto-afirmações do Rouponopono e agora essa para fortificar a sua conexão com a sua centelha. Então, se é do seu interesse estreitar esses laços com o seu eu superior, com a sua intuição, acessa o link aqui porque ficou incrível. Eu estou fazendo essa auto-hipnose direto também porque ficou muito boa e está aqui embaixo. É gratuito, basta acessar. Então, são todos esses presentes aí para a gente finalizar esse ano com muita alegria, com muita felicidade, né? Se mantendo no nosso eixo, né? Porque a gente sabe que nesse momento de festas e tudo mais, tem muitas pessoas que não têm essa visão do não manifesto, né? E a gente se manter ancorado nessa energia elevada de comemoração, de celebração do nosso eu realmente, da nossa essência, do que nós somos. Então, nada melhor do que você se conectar com a sua centelha, né? Se manter na sua verdade e não ter medo de expor a sua verdade para as outras pessoas, de falar naquilo que você acredita. Às vezes, você ser íntegro com aquilo que você acredita na questão de você expor aquilo que você realmente acredita na sua centelha divina, você expor esse lado espiritual para as pessoas que não estão acordadas. Às vezes, é uma pequena frase, algo relacionado a Deus, algo relacionado ao amor que vai plantar sementinha lá nas pessoas que ainda estão esquecidas de quem realmente são, que pode vir a germinar depois, né? Então, nesse período de festas, pelo menos que eu percebo aqui na minha cidade, que é uma cidade de temporada, que vem pessoas de todos os lados, diferentes crenças, diferentes energias, festa, bebida, tudo mais, isso acaba afetando um pouquinho, né? O nosso equilíbrio, mas a gente sempre pode se manter no nosso eixo. Tudo bem? Agora que eu já consegui passar tudo que eu queria passar para vocês antes, agora a gente vai para a leitura do livro O Poder do Agora, uma parte muito profunda, né? A gente vai saber nesse trecho do livro se o amor, ele é um outro portal para o não-manifesto. A gente vai saber se existe algum outro portal, além desses que o Eckhart nos falou, né? No capítulo anterior, se você não viu, ficou incrível o outro vídeo, né? Vários portais para o não-manifesto. Então, se você não assistiu, o link está aqui embaixo também. Vamos também saber sobre o espaço, vamos ver se o vazio, o que que é o vazio, o que que é o nada. Vamos ver se a gente pode compreender esse não-manifesto ou o que que é isso. Também vamos saber se o tempo e o espaço são a mesma coisa. Qual que é a verdadeira natureza do espaço e do tempo. A gente vai ver também a questão do Einstein, né? Sobre o contínuo do espaço-tempo, o que que seria isso. E se você gostou desses conteúdos, se te interessou saber mais sobre isso, fica aqui comigo que a gente já vai mergulhar para dentro desse maravilhoso e incrível livro. Ótimo! No vídeo passado, o Eckhart comentou sobre vários portais de acesso ao não-manifesto. A gente fez uma meditação muito top que a gente entrou em contato com o nosso eu interior, com o nosso corpo interior e como manter essa conexão. E aí um dos alunos do Eckhart pergunta o seguinte, o amor, com certeza, também é um desses portais? E o Eckhart responde que não. Assim que um dos portais é aberto, é que o amor vai conseguir se apresentar para nós como uma realização da sensação da unidade. Então, o amor, ele não é um portal. Ele é o que se manifesta através dos portais. Da presença, da conexão com o seu corpo interior, o agora, que é um dos portais, todos aqueles outros do vídeo passado. O amor não é um portal. Ele é o que vem através do portal até esse mundo. Quando a gente estiver completamente envolvido nesse mundo da forma, nessa identidade que a gente tem com a forma, o amor não consegue existir. A nossa tarefa não é buscar o amor, mas sim encontrar um portal através do qual ele possa se manifestar. E aí a gente adentra no silêncio. O aluno pergunta se existem outros portais além dos que o Eckhart indicou. E ele falou que sim, existe. O não manifesto não é separado do manifesto. Aqui é como se o exterior não é separado do mundo interior. O não manifesto está presente em todo o nosso mundo, mas ele se disfarça tão bem que quase ninguém percebe isso. Se você souber onde procurar, você vai encontrá-lo em todos os lugares. A cada momento, um portal para o não manifesto se abre. Você está escutando um cachorro latindo lá fora? No meu caso, eu estou escutando o ar-condicionado aqui? Ou um carro passando? Escute atentamente qualquer barulho. Você consegue sentir a presença do não manifesto nessas ocasiões? Não consegue? Procure no silêncio. No lugar onde os sons nascem e para onde eles retornam. Preste mais atenção no silêncio do que no som. Prestar atenção ao silêncio exterior cria um silêncio interior. E a mente fica serena. Um portal está se abrindo. Cada som nasce no silêncio e para o silêncio vai retornar. Já parou para pensar nisso? A curta duração do barulho é cercada pelo silêncio. É o silêncio que torna possível que o som aconteça. É uma parte intrínseca, mas não manifesta de cada som, cada nota musical, cada melodia, cada palavra. O não manifesto está presente neste mundo como o silêncio. Essa é a razão pela qual dizem que nada nesse mundo é tão parecida com Deus quanto o silêncio. Só o que temos de fazer é estar consciente, é prestar atenção ao silêncio. Mesmo durante uma conversa, fique consciente dos espaços entre as palavras. Dos curtos espaços de silêncio entre as frases. Ao fazer isso, uma dimensão de serenidade nasce dentro de você. Não conseguimos prestar atenção ao silêncio sem que, ao mesmo tempo, estejamos serenos em nosso interior. O silêncio está do lado de fora e a serenidade dentro de nós. Você penetrou no não manifesto. O espaço. Do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa pode existir sem o nada. Sem o espaço vazio, cada objeto material, ou cada corpo, veio do nada. É cercado pelo nada e vai voltar para o nada. Aquela coisa, tudo emerge do vácuo quântico, um infinito oceano de energia primordial. Até mesmo no interior de cada corpo físico, existe muito mais nada do que algo. Os físicos dizem que a solidez da matéria é uma ilusão. Até matéria aparentemente sólida, como o nosso corpo, é quase 100% espaço vazio. Tão grandes são as distâncias entre os átomos em comparação com o tamanho deles. Além disso, mesmo no interior de cada átomo, a maior parte é de espaço vazio. O que resta é mais como uma frequência vibracional do que partículas de matéria sólida. Mais como uma nota musical. Os budistas sabem disso há 2.500 anos. Forma é o vazio. O vazio é forma. Afirma o Sutra do Coração, que também é conhecido como o Sutra da Sabedoria. Um dos mais antigos e mais conhecidos textos budistas. A essência de todas as coisas é o vazio. O não-manifesto não se apresenta nesse mundo só como silêncio. Ele também é o espaço que perpassa todo o universo físico, por dentro e por fora. É tão fácil de não percebermos como o silêncio. Todos nós prestamos atenção às coisas no espaço. Mas quem presta atenção ao próprio espaço? E aí o aluno pergunta, você está sugerindo que o vazio ou o nada não é apenas nada? E que existe alguma qualidade misteriosa neles? O que é o nada? E o Eckhart responde, você não pode fazer uma pergunta como essa. A tua mente está tentando transformar nada em alguma coisa. No momento em que você fez isso, já o perdeu. O nada, o espaço, é a aparência do não-manifesto como um fenômeno externalizado. Em um mundo percebido pelos nossos sentidos. É o máximo que alguém pode dizer a esse respeito. E até mesmo isso é uma espécie de paradoxo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Não se pode fazer um doutorado sobre o nada. Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente transformam em alguma coisa e assim deixam de captar a verdadeira essência dele. Por isso, não me surpreende que a última teoria sobre o espaço seja de que ele não é completamente vazio, que é preenchido por alguma substância. Quando existe uma teoria, não é difícil encontrar uma tese para comprová-la, ao menos até que outra teoria apareça. O nada só pode vir a ser um portal para o não-manifesto se você não tentar se apoderar dele, ou tentar compreendê-lo. E aí o aluno pergunta, mas não é isso que a gente está tentando fazer aqui? E o Eker responde, não necessariamente. Estou aqui lhe dando umas pistas para te mostrar como trazer a dimensão do não-manifesto para a sua vida. Ninguém está tentando compreender o não-manifesto. Não existe nada para ser compreendido. O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca. Embora não tenha uma existência em si mesmo, ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio não tem uma existência, nem tampouco o não-manifesto. O que acontece então quando nós desviamos a nossa atenção dos objetos no espaço e passamos a perceber o espaço em si? Qual é a essência dessa sala? Os móveis, os quadros, os objetos, etc. Eles estão dentro da sala, mas eles não são a sala. O chão, as paredes, o teto... Eles definem os limites da sala, certo? Mas eles também não são a sala. Qual é então a essência da sala? O espaço? É claro, o espaço vazio. Não haveria nenhuma sala sem esse espaço. Como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está. Portanto, agora, tome consciência do espaço à sua volta. Não pense a respeito. Sinta-o do jeito que é. Preste atenção ao nada. Ao agir assim, acontece uma mudança de consciência dentro de você. E o motivo é que o equivalente interno dos objetos situados no espaço, as paredes, os objetos, etc., são os objetos da nossa mente. São os pensamentos, as emoções e os objetos dos sentidos. E o equivalente interno do espaço é a consciência, que torna possível a existência dos objetos na nossa mente. Assim como o espaço torna possível que as coisas existam. Portanto, se você desviar a atenção das coisas, os objetos no espaço, você automaticamente desvia a atenção dos objetos da sua mente também. Em outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço ou do silêncio. Ao tomar consciência do espaço vazio à sua volta, você se torna consciente do espaço da mente vazia, da consciência pura, que é o não manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você. O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior, que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade, não existe equilíbrio. Em outras palavras, eles conhecem o mundo, ou pensam que conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as formas físicas e psicológicas que elas construíram, mas elas não têm consciência da essência. E como cada forma é altamente instável, elas vivem com medo. E o medo causa uma profunda e distorcida percepção de nós mesmos e dos seres humanos, uma distorção da nossa visão de mundo. Se você mantém uma conexão consciente com o não manifesto, você valoriza, ama e respeita profundamente o manifesto e cada forma de vida contida nele, como uma expressão da vida única além da forma. Você também sabe que cada forma vai se dissolver e que, no fim, nada lá fora tem importância. Você conquistou o mundo, nas palavras de Jesus, ou, como o Buda colocou, você passou para a outra margem. Tudo emerge do nada e para o nada voltará. Isso é a única coisa que os cientistas sabem. Tudo emerge do nada e para o nada um dia vai voltar. Aqui nós adentramos na verdadeira natureza do espaço e do tempo. Pense agora no seguinte. Se não existisse nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque você nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade, nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos dois pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em dois, e em que, como dois, se transforma em dez mil coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em dez mil coisas, o espaço, de repente, mostrou que estava ali, permitindo que as mil coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa, em uma noite clara, e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar um bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais a respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio. Um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não-manifesto. É o corpo de Deus. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteira e totalmente presentes, nós o encontramos como o espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. E o aluno diz o seguinte, de acordo com Einstein, o espaço e o tempo não são coisas separadas. Não entendo muito bem, mas acho que ele está dizendo que o tempo é a quarta dimensão do espaço. Ele chama isso de o continuum do espaço-tempo. E o Hecker diz, sim, o espaço e o tempo que percebemos, eles são, em essência, uma ilusão, mas contém um cerne de verdade. Correspondem às duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa, fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se, não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos em nosso interior, como o não-manifesto, a mente vazia e a presença, o espaço exterior e o tempo, eles continuam a existir para nós, só que eles perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço, o mundo é necessário para que o não-manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria a iluminação. É através do mundo, e em última instância, através de você, que o não-manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Veja só como você é importante. Cara, essa parte do livro é muito legal. Incrível essa parte do livro, não é mesmo? É muito profundo, e a gente percebe que todos os caminhos nos levam ao mesmo lugar, que é o amor incondicional. Tudo leva para o mesmo caminho, que é Deus, o amor todo, que é tudo que é. Como Deus iria se experienciar se Ele simplesmente fosse? No início tudo era. Como é que Ele iria se experienciar? Ele precisava saber o que não era. Então, para Ele perceber a magnificência dEle, Ele precisou se esquecer do que Ele é, para Ele poder se lembrar de tudo o que Ele é. Então é incrível. Nós somos todos gotinhas, gotinhas que possuem tudo dentro de nós. Gotinhas que possuem a totalidade, todo o potencial de Deus. Então a gente está se experienciando, estamos nos lembrando da grandeza, a magnificência do nosso ser. Isso é incrível. E o poder do agora tem se mostrado maravilhoso para nos auxiliar a chegar até essa experiência de sentir-se Deus, de essa transcendência que é você sentir-se Deus, que ninguém poderá fazer por você, a não ser você mesmo. Ninguém pode se sentir Deus por você. Tem uma explicação bem interessante do Raoni Duarte também, sobre o ego, que explica um pouco de como era no princípio, e como Deus fez para se experienciar. Eu acho que eu já gravei esse texto. Se eu gravei, eu vou deixar o link aqui. Se não, eu vou colocar o link do texto do Raoni Duarte. Tá bom? Então, por esse vídeo seria isso. Eu espero que você tenha gostado. Que você coloque a sua atenção no espaço. Experimente isso. Experiencie. Não tenha como uma verdade. Não tente entender. Experiencie. Coloque em prática. Porque de nada adianta ter todo o conhecimento se você não colocar em prática aquilo que você aprende. Então, se você sentir, assiste de novo o vídeo passado desse livro, que tem várias técnicas, vários portais para o não-manifesto. Vamos colocar em prática. Para a gente conseguir ancorar a nossa presença. Que essa presença se transforma num convite para as outras pessoas experimentarem essa presença incrível que é. Então, que você se sinta muito bem nesse agora. Receba a minha mais profunda... Gratidão por sua presença, por sua existência, por estar aqui, praticando a presença e adentrando nesse portal do não-manifesto. Pois é dali que surge tudo. Dali que vem as inspirações, o amor. Dali que vem os insights. Então, é isso. Reforçando. Se você não comentou, comenta aí. Eu quero participar do sorteio. Que você vai participar do sorteio desse Buda. E também do Box Purifique. Um beijão no teu coração. E muita luz, muito amor. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!